Nesse disco tem a versão original de Eduardo e Mônica, que é maior do que a que foi gravada no 2. Tem mais letra? Tem! Nossa, eu não sabia dessa aí não. Tem, cara, perdi o que contar pra ti aqui. Então, Eduardo e Mônica já é grande, mas ela era maior ainda. Era maior. Ela foi cortada por sugestão, eu acho que do Mairton, que foi o produtor desse disco, que achou que estava muito grande, que poderia ter problema de fazer. Porque, assim, todas essas bandas nesse início tinham uma série de dificuldades com guitarras distorcidas e tamanho das músicas. Por quê? Porque as gravadoras tinham medo, não deixavam. As rádios não tocarem. As rádios não vão tocar, não vai vender. Entendi. E a Legião não chegou a ter problema com questão de tamanho de música, porque o Renato sempre foi meio cabeça nisso. Mas, por exemplo, o primeiro disco é um disco que não tem distorção e o Dado, Vila Lobos odeia o disco por causa disso. Ah, é? Porque ele gravou com um amplificador que não distorcia a guitarra dele. Pô. Você entende de amplificador, Paquito? Eu manjo, eu manjo bastante. Sou gear nerd. Você já tocou num Fender Twin? Já. Como é que é a distorção dele? Cara, é bem fraquinho. O Fender Twin é mais pra country, assim, fica mais legal. Coisa mais levinha, mais limpa. É, como não é um disco de country. Então, por isso que, por exemplo, Será, Ainda é C, são músicas de guitarra bem limpa. Cara, beleza. Aí, Eduardo e Mônica, então, a letra original, quando chega lá no... É sobre quem? Ele falou sobre isso? Você quer que eu conte isso também? Quero. Então tá bom, já vou contar. Mas antes deixa eu contar a letra. Tá. E os dois comemoraram juntos também, brigaram juntos muitas vezes depois. Todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Aí alugaram os apartamentos. Ele falava, alugaram um apartamento e não construíram na original. Uns dois anos atrás, mais ou menos, quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Agora vem a parte que ele cortou. Eduardo e Mônica, então, decidiram se casar. Um casamento indiano em algum lugar perto do mar. Olha. O mar tá muito longe. Um deles lembrou. Vai ser aqui mesmo. E assim ficou. Sim. Então, olha, tem duas coisas aqui. Primeiro, a história de que eles saíram viajando, eles viajaram pelo país. Essa história do Sampa, na verdade, sempre aparece grafado assim. Cristalina, Sampaio, Rio de Janeiro. Só que algumas pessoas argumentam que, na verdade, o Renato quis falar, porque só escuta não dá pra discernir. Entendi. Então, ele pode ter dito Sampaio, mas eu não sei que Sampaio que é. Já procurei Sampaio, Goiás, Sampaio. Aí pode ser Sampa e o Rio de Janeiro. É, faz mais sentido. Aí eles vieram pra São Paulo e pro Rio de Janeiro. E a Mônica dá aula na escola normal. Então, assim, a Mônica, ela fez medicina. Como é que ela dá aula na escola normal? É. Mudou? Ela mudou o que ela queria fazer. Entendi. Desistiu da medicina. Eduardo e Mônica estão no lado norte aqui, talvez seja Lago Norte de Brasília, né? Eu tô no Letras.com aqui. Ele projetou a casa e ajudou na construção. Só que nessas férias não vão viajar porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. E muitas pessoas perguntam assim, ah, mas se ele fala que é o filhinho do Eduardo, então quer dizer que ele traiu ela e tem um filho com outro? Não. É uma forma de falar. O filhinho do Eduardo é tipo alguém que seja mais próximo do Eduardo. Não, e como o Eduardo era o cara mais limitado do casal, de repente jogou. Fala assim, ah, o teu filho aí. Tinha que ser seu filho mesmo quando faz coisas... Isso, é uma forma de falar. Tá, agora quem são eles? E é uma música que fez um sucesso absurdo, né, cara? Todo mundo... Você lembra disso, cara? Claro, lembro muito, cara. Qual que veio o primeiro? O sucesso deles, o primeiro? Não, não, o Eduardo e Mônica ou... Faroeste? É, Faroeste. Faroeste foi no ano seguinte, 87. Ah, então primeiro o Eduardo e Mônica. Ah, tá, tá. A ordem do sucesso eu não vou saber de cabeça. Mas nesse disco teve Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Aze, Sem Querer, Andrea Doria, Índios, foram essas, não foi nessa ordem, mas foram essas músicas. Cara, Eduardo e Mônica não são duas pessoas... Esse é do disco 2 ou...? Do disco 2. O Renato, ele se inspirou num casal que existe e estão vivos ali juntos até hoje pra criar o casal Eduardo e Mônica. Mas ele não fez dela a Mônica e nem dele o Eduardo. Ele cria o casal, um casal que fosse central, que as pessoas respeitassem o amor que eles tinham. E esse é um casal chamado Leonice Coimbra e Fernando Coimbra. Leonice. Qual que é? Leonice? Leonice. E ele? Fernando. Leonice e Fernando, era mais difícil. E a Leonice, assim, ele conheceu o Fernando primeiro, numa... Ou os dois, numa festa lá na UNB. E aí o Fernando, na verdade, gostava muito de música. E aí eles se entenderam. Aí ele conheceu a Leonice, foi na casa dele, viu os discos. Ele e a Leonice tinha muita cultura, era uma mulher bem madura, assim, sabe? E ele respeitou muito, assim, o casal de cara. Ele se abria muito sobre eles. Ela nunca falou sobre isso nas entrevistas. Ela já foi entrevistada sobre isso, inclusive. Ela nunca falou, mas algumas fontes sugerem que ele já adiantou pra ela que gostava de homens. Entendi. Isso com 16, 17 anos. Antes ainda dele revelar pra mãe, por exemplo. E aí, só que ele pega, ele parte desse casal, Leonice e Fernando, eles não eram tudo de diferente, tá? Ele não tinha nada a ver com o Eduardo. Ele também é um cara, assim, um cara maduro, assim, sabe? Mas, assim, ela era uma menina que hoje a gente diria que era mais alternativa. É, uma riponga, sei lá. Não sei se seria uma riponga, mas talvez seja algo próximo disso. Porque a Mônica é meio assim, né? Então ele pega, ele parte desse... Gostava de Godard, né? Gostava de umas coisas mais... Coisas que ele gostava também. E ele tinha abertura pra falar com a Leonice sobre essas coisas. Sobre cinema, sobre literatura e tal. Então ele parte da Leonice e ele pega outras meninas que ele conhecia, que tem características parecidas, e constrói a Mônica. Entendi. Aí, ele não parte do Fernando, mas ele pega meninos que ele conhecia, que eram todos imaturos, dependentes, e constrói o Eduardo. Então ele tem a ideia da música a partir desse casal. Mas a Mônica não é a Leonice e o Fernando não é o Eduardo. A Mônica tem um pouco de Leonice e o Eduardo não tem nada de Fernando. Entendi. E aí ele constrói a música. E o... Ah! Tem mais detalhes. Ah. Tem uma música que ele fez... Os dois últimos discos da Legião, o Renato, ele tá dando vários... Cada música é um recado pra alguém. Ah, é? Pra família, pros companheiros de banda, pros fãs. E ele faz uma música pra Leonice também. Qual que é? Uma outra estação. Que é uma música que ele fala assim... Sei que não tenho a força que tem, se me vejo feliz, quase sempre exijo um talvez... Ele tá deprimido, né? Ela mora perto de um vulcão. Ele estava... O Eduardo... O Fernando é funcionário do Itamaraty. Até hoje. Ele tá no México hoje. Nessa época ele tava em Quito. Ela mora perto de um vulcão. Entendi. Né? É uma região vulcânica lá, né? Com coisas ativas, inclusive. E o meu coração suburbano espera riquezas maiores. Então essa é a forma das músicas que ele fez com uma homenagem pra ela. Inclusive ele... Um dia antes de morrer, ele leu a letra pra ela. Putz. Ela disse numa entrevista pra isso tu é. Na linha temporal, então, tem o primeiro disco, que é um disco mais cru, que você falou, o Será, ainda é cedo, o Gerson Coca-Cola. Mas já estoura. O primeiro estoura. Ele leva seis meses. Ele leva seis meses. Sabe por quê? Quando ele saiu em janeiro de 85, junto com o Rock in Rio. Putz. E eles não estavam no Rock in Rio. Então... O Rock in Rio ofuscou. Ofuscou tudo. Foi lá por abril, maio, que será, começou a tocar nas rádios. Aí quando ela começou a tocar, sabe, foi pegando. As pessoas associaram o Renato Ursa ao GR Adriani. Ah, o novo GR Adriani. É mesmo? Falaram isso por causa do timbre da voz? Por causa do timbre da voz. Mas assim, chegaram. Para tentar montar algum tipo de rixa, mas não aconteceu. Eles se encontraram. O GR Adriani elogiou ele. Pô, parabéns pelo trabalho. Dizem que a gente é parecido, né? Pô, que coisa, né? Então, eles nunca tiveram problema quanto a isso. Então, aí teve... Aí depois vem, ainda é cedo, geração Coca-Cola. Que também era uma música do aborto elétrico, né? Geração Coca-Cola. E aí vem o segundo disco, que eles têm um pouco mais de controle dele, é isso? Cara, o primeiro disco da Legião, ele... E sai também um dos caras, do primeiro pro segundo. Não, foi do terceiro pro quarto. Ah, do terceiro pro quarto. E aí, o segundo disco da Legião, ele...